É nos renovados edifícios do Cais das Pedras que dois sócios abriram o Éter, uma cozinha de emoções e vivências, onde a carta é curta, com apenas 12 pratos. 40% do menu muda todos os meses. Eu tanto posso ter um prato inspirado no sudeste da Asiade, como por exemplo um caril verde, mas dá-lhe também uma influência do Japão, por exemplo. Como posso ter uma reinterpretação de um prato tipicamente português, que é o bacalhau à brás. Como posso fazer pratos inspirados, por exemplo, nas memórias de uma viagem, como é o caso, por exemplo, das cenouras do Magreb, que é um prato inspirado em todo o norte de África. Também nos vinhos a copo, a lista é diferente a cada mês, mas opções não faltam. Nós aqui tentamos focar um bocadinho no mundo dos vinhos portugueses, digamos assim. Obviamente temos opções sempre clássicas, porque também os nossos convidados, alguns deles procuram esse tipo de vinhos, mas focamos também muito no que toca a vinhos de pequenos produtores. Neste momento ainda não estamos a trabalhar com vinhos transeiros, à exceção dos champanhes. Temos uma carta que ronda ali as 80 referências, sendo que 25 delas são servidas tanto a copo como a garrafa, e as restantes são apenas a garrafa. A decoração segue a mesma irreverência que é praticada na carta. O tema é industrial para criar um ambiente cosmopolita e menos clássico.